Cê sou! E nesta sexta-feira, estreia o segundo episódio da webnovela São José, Cidade Fantástica. Nesse episódio, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a fase colonial aqui de São José. E se você perdeu o primeiro episódio, não se preocupe, em outubro vão rolar algumas histórias de São José para o mundo. Está acontecendo a segunda fase do Festival Internacional de Documentagens. E quem tiver interesse pode acompanhar as produções de forma gratuita pelo site do festival. E para você que curte o Sherlock Holmes, que tal conhecer agora a Enola Holmes? Por onde eu começo? Que a minha mãe me deu o nome Enola. Enola, de trás pra frente, é sozinha, em inglês. Mesmo assim, estávamos sempre juntos. E era maravilhosa. Ela era tudo pra mim. O que leva a segunda coisa a dizer para vocês. Há uma semana, eu acordei. Mamãe? E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais. Ela é irmã do Sherlock. E ela também tenta desmendar alguns mistérios. Que tal assistir o filme que conta a história dela? Essa é uma das novas estréias da Netflix. E pra ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui na RM Vale, já sabe? Acesse meon.com.br. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.